RKA1JV – Temos aqui representado o vetor A com sua dimensão horizontal e sua dimensão vertical. Para entender bem, sempre é bom desenhar, fazer a representação gráfica. Digamos que o vetor A tem sua origem neste ponto. A seguir, nós escrevemos, desenhamos aqui a componente horizontal de 5 unidades. Muito bem. A seguir, as 5 unidades, veja da esquerda para a direita, a dimensão vertical sendo negativa, nós representaremos com uma linha para baixo de 6 unidades, que eu escrevi positivo, porque um comprimento é sempre positivo. Ao final desta linha, temos a extremidade do vetor A, que vamos desenhar aqui. Muito bem, vetor A com sua orientação, seu sentido, e a gente pode escrever o vetor A aqui assim. Repare que este vetor é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Afinal, o componente horizontal e vertical são perpendiculares. Podemos, então, tranquilamente definir o módulo de A, representado graficamente pelo seu comprimento, como sendo, já que ela é hipotenusa, como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões horizontal e vertical, que são os catetos do triângulo. Então, temos aqui a dimensão horizontal A ao quadrado, mais a dimensão vertical, sendo negativa, não era obrigatório nós escrevermos o sinal negativo, porque, afinal, ao quadrado o resultado será também positivo. Tudo isso vai resultar na raiz quadrada de 25 mais 36, raiz quadrada de 61, que é o módulo do vetor A, equivalente ao seu comprimento. A raiz quadrada de 61 é um número um pouco inferior a 8, que é compatível com o nosso desenho aqui. Após isso, vamos agora definir um vetor unitário, que é paralelo ao vetor A, tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor A. Esse vetor unitário, sabemos que seu módulo é igual a 1, e vamos representar por uma letra U com um circunflexo, em vez da flechinha, mostrando que ele tem módulo igual a 1. Vetor unitário, então, nesse caso, o cálculo é bastante simples. Nós fazemos, pura e simplesmente, a divisão do vetor A pelo valor de seu módulo, que nós acabamos de calcular. Esse vídeo tem, por objetivo, ajudar você a entender bem a relação entre um vetor, que é um elemento geométrico, com seu módulo, que é um número puro, acho que chamado de escalar, com o vetor unitário orientado na mesma direção e mesmo sentido do vetor dado. Muito bem, nós fazemos isso de maneira bastante simples. Lembrando, então, aqui é um vetor, aqui é um número. Vamos lá. Então, esse vetor, se a gente fazer a divisão assim, pode ficar complicado. Um jeito um pouco mais simples é fazer 1 sobre o módulo do vetor A, que multiplica o próprio vetor A. Multiplicar o vetor significa multiplicar suas dimensões, de modo que aqui nós queremos determinar o vetor U. Para determinar um vetor, para determinar qualquer vetor, nós precisamos determinar sua dimensão horizontal e vertical. Muito bem. Nesse caso, então, teremos 1 sobre a raiz quadrada de 61, 1 sobre o módulo de A, vezes o vetor dado, o vetor A, mostrado lá no início. A gente coloca aqui representado, então, novamente, por suas dimensões, dimensão horizontal e dimensão vertical. Muito bem. O vetor U fica, então, assim, determinado. Multiplicamos o escalar por cada uma das dimensões do vetor. Será a mesma coisa que multiplicar o escalar pelo próprio vetor. Então, veja só, 1 sobre 61 vezes 5, as dimensões de U ficarão assim. A dimensão horizontal, 1 sobre 61 vezes 5, teremos aqui 5 sobre a raiz quadrada de 61. Muito bem. E a dimensão vertical, você já deve ter adivinhado, que será 1 sobre a raiz de 61 vezes 6 negativo. Então, será 6 negativo sobre a raiz quadrada de 61, sem, é claro, ter que se preocupar com o valor da raiz quadrada de 61. Nesse momento, eu pergunto a você, qual é o valor escalar que multiplicado pelo vetor unitário resulta no vetor dado no início do exercício? Nós queremos saber, então, qual escalar que multiplicado por U vai dar esse resultado do vetor A. Observe essa fórmula que nós temos aqui, a determinação de U. Se nós multiplicarmos ambos os lados pelo módulo de A, ele vai ficar da seguinte maneira. O módulo de A vezes multiplicado pelo vetor unitário, cujas dimensões já temos calculado, vai resultar... Então, aqui, multipliqueiamos os lados pelo escala. Pelo módulo de A vai resultar no vetor A, que é o que a gente quer. Nós queremos saber o quê mesmo? Um valor numérico que multiplicado pelo vetor unitário resulta no vetor A que nós temos. Então, vamos inverter aqui a nossa notação. Eu quero saber, então, o vetor A é igual a seu módulo, módulo de A, multiplicado pelo vetor unitário U, o qual já conhecemos, já temos escrito. Então, isso aqui resulta no módulo de A, que é a raiz de 61, vezes multiplicado pelo vetor U. Então, para a gente não ter que escrever de novo, vamos copiar e colar o vetor U aqui, copiar e colar o vetor U logo aqui. Então, veja só. Se você multiplicar a raiz de 61 pelas dimensões do vetor unitário, resultará no vetor original que nós tínhamos aqui no início do exercício, que é justamente o que queríamos. Determinar um número, que é o módulo de A, multiplicado pelo vetor unitário, que resulta novamente no vetor A, como queríamos. de A.